Estamos aqui a falar de rimas, de escrita, a tua forma de escrita, pelo menos na minha opinião, sempre foi diferente, acho que és dos artistas que por norma exploram 100% para aquilo que são os tipos de rima, quanto à posição do verso, quanto ao valor, sinto que consegues explorar muito bem isso, e eu queria perceber desde quando é que começas a escrever dessa forma, e se o fato de tu seres um estudante de língua portuguesa também influenciou para todo esse tratamento a tua arte? Essa é uma boa dica, porque claro que é um processo gradual, e as pessoas podem testemunhar isso nas primeiras músicas que estão disponíveis, do meu primeiro álbum, por exemplo, o Entretanto, até à maneira como eu rimo hoje. Eu, se calhar, no Entretanto, ainda não rimava de uma forma multisilábica. Então são coisas que vão-te abrindo a cabeça, abrindo a mente, de forma muito gradual, por isso é que também é super interessante nesta caminhada da vida de artista, da evolução, em que também é bonito que as coisas vão aparecendo ao sabor da vida. Também não é logo, olha, toma lá isto tudo, rima já com estes superpowers todos, não, agora toma este. Agora, Samuel, olha, por exemplo, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que me abriu a mente, um colega, uma lenda aqui em Portugal, que é o Sunrise, um artista que rima muito, muito, um grande freestyler, e ele também misturava, e mistura um pouco de inglês com português, e ele conseguia rimar palavras em inglês com português, e isso está abertamente, não quer dizer que tu vais rimar português com inglês, mas o que é que se passa? Eu dou sempre este exemplo, mas não vou variar e dar outro exemplo, vou dar este exemplo que eu dou sempre, porque ele diz, eu, agora vou beber o hora, eu, ei, agora, o hora, o hora, água. Mas, a cena é que quando nós escrevemos, ou quando nós vemos as palavras, inicialmente, numa primeira fase de rimas, na minha cabeça, eu como um adolescente, eu, para pensar em rimas, eu tinha que ver a palavra, e eu tinha que ver que a palavra era igual, ortograficamente, à outra, para rimar. Esquecias a fonética. A mente não se abria, eu não conseguia ver que W, A, T, E, R, conseguia rimar com A, G, O, R, A. Para mim, eu só estava a ver palavras que acabavam em O, R, A. Rima, prima, tem que ter uma mulher. E, então, é, abrir-se a mente nesse sentido. E, depois, vem a fase multisilábica, em que, sobretudo, já vês lá algumas coisas, não sei o quê, movie, sabes que isto não é nuvi, quando estou a rimar o nuvi, que são as primeiras sílabas para rimar com movie. E, depois, aí abre-se um novo mundo, não é? E, depois, mesmo dentro das coisas, das multisilábicas, depois abre-se um mundo novo das consoantes, que é, nós sabemos que o que faz as palavras rimarem são as vogais, certo? É o A, N, A, N, E, N, V, N, B, é o A, E, I, O, U. Os sons, que é isso que normalmente as pessoas vão pelo, o que é que é uma rima. Mas, eu, depois, comecei a pensar, não, a consoante também é, a consoante, a consoante também é importante, é super importante. A consoante, às vezes, pode ser uma ajuda para te criar uma ilusão que aquela palavra rima com aquela. Vais a ver? Não. Por exemplo, se tu disseres Sara, não estava entre Sada, Sada com Sara não é a mesma coisa, mas aquele S está a dar uma ilusão. Sim, sim, sim. Vais a perceber? Sim, sim. Então, para mim é muito importante. E começar a ver uma coisa que também abriu muito a mente foi a uma música do álbum Reflection Eternal, que se chama Too Late. E ele, no refrão, faz assim, tipo, Is it too early tomorrow? Is it too late to ride? Is it too early tomorrow? Is it too late to ride? Eu comecei a ouvir aquele T, mano. Aquele T, 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 T. E ver que as consoantes também, às vezes, podem ser sons, estás a ver? Certo. Uma consoante, um T, um T pode ser um prato. T, 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 T. Nós quando fazemos um prato, estamos a fazer um T mais ou menos, não é? Certo, certo. T... Tô, T, 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 T. E um S pode ser um Shaker. S, 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 S. E então usufruí-res disso. Porque o instrumento que tu estás a meter em cima daquele beat, que é a tua voz, é um instrumento, quando é feito com rap, não é muito à base de melodia, então é à base de percursão. então é, tu tens um shaker tens um prato usufruir-se disso esse ritmo vai entrar no inconsciente das pessoas um caso um exemplo, eu também dou este exemplo muitas vezes para as pessoas que já possam ter visto alguma entrevista minha, podem pensar mas como também estamos a falar aqui para um público que normalmente pode não assistir eu vou dar o mesmo exemplo que é até numa música que eu participo com no remix de G Pro, de Moçambique Cara Boss eu aí estou mais ou menos a usufruir, obviamente estou sempre a rimar, mas estou a usufruir dos S, eu digo Shellas, onde o homem sempre tem a seu Olissipo nem a seu, ao princípio pensei, se eu lançar o meu, seu além de eu estar a rimar as cenas, o S está ali onde o homem ss, 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 ss onde o homem sempre tem a seu Olissipo nem a seu ao princípio pensei se eu lançar o meu, seu a mente vai se abrindo para este tipo de situações que em 98 eu não tinha esta mentalidade 98 ali que era a rima, caí mesmo só no final só estavas preocupado com isso claro que dentro deste processo nunca podes sacrificar o conteúdo